Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a terapia de integração sensorial. Para isso eu tenho uma convidada que é a Laura Monteiro, ela é terapeuta ocupacional. E por que eu convidei a Laura? Muitos pais me procuram com a queixa de que seus filhos comem pouco. E aí vem comigo, ah Andréia, passa uma dieta, meu filho não come nada, eu tenho muita dificuldade de introduzir alimentos diversificados na dieta dele. E é lógico, a criança passa por fases, cada criança tem a sua velocidade de desenvolvimento, mas quando chegam casos para mim de crianças que não consomem nada, por exemplo, com um ano ou dois, além da mamadeira ou além do leite materno, ou só consomem um tipo de alimento, aquele alimento favorito e rejeitam todo o resto, a gente tem que investigar se existem outras questões aparecendo. Uma dessas questões é a disfunção do processamento sensorial. E quando é que o nutricionista suspeita que uma criança tem disfunção do processamento sensorial? Quando ela está com baixo peso ou perdendo peso demais, quando ela se engasga, tem refluxo, quando ela sofreu um trauma, por exemplo, ela engasgou e agora ela rejeita todos os alimentos, quando ela não consegue coordenar a alimentação, a deglutição com a respiração, quando ela não consome alimentos pastosos aos 10 meses de vida, ou então quando ela não consome alimentos sólidos aos 12 meses de vida, ou ainda quando ela tem muitas restrições. Por exemplo, aos 18 meses de vida, ela consome 20 tipos de alimentos diferentes. E a gente tem muito alimento, né? Banana, maçã, pera, uva, morango, então só aí a gente já falou de 5 tipos de alimentos diferentes. Então, quando a criança aos 18 meses está consumindo menos de 20 tipos, não aceita arroz, feijão, não aceita ovo, não aceita lentilha, enfim, ela está com uma restrição muito grande, aí sim a gente começa a imaginar que podem estar acontecendo disfunções do processamento sensorial. Mas o nutricionista, ele não é o profissional que vai fazer o diagnóstico dessas disfunções e muito menos não é o profissional que vai fazer o tratamento. Então a gente precisa trabalhar numa equipe multiprofissional. E é por isso que eu convidei a Laura. Então, Laura, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você e também sobre o que é que faz o terapeuta ocupacional. Eu me formei há mais de 20 anos, então quando eu me formei muitas pessoas não sabiam o que fazia o nutricionista. Hoje as pessoas já conhecem a profissão, mas muita gente ainda não conhece o que faz um terapeuta ocupacional. Explica pra gente. Olá, Laura, muito obrigada por estar aqui hoje. É um grande prazer te receber. E me explica sobre esse trabalho bonito que vocês fazem. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a terapia ocupacional. A gente, na verdade, não fala nem muito terapia ocupacional. A gente já usa a abreviação da ATO. Tem que falar, ai, ATO, ATO. Então a gente usa muito. Eu me formei tem sete anos. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei na área da pediatria. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis trabalhar com síndrome de Down e na área da neuropediatria. Então eu fui me especializando pra isso. E uma das perguntas que eu mais recebo é, ah, mas o que a ATO faz? Ah, a ATO só ensina a vestir roupa. A ATO só brinca? É meio uma mistura de fisioterapia com psicologia? A gente recebe muito essa pergunta. Mas a verdade, a ATO, ela é uma área de conhecimento que está voltada aos estudos, prevenção e ao tratamento dos indivíduos. Seja com alteração cognitiva, afetiva ou psicomotora. E essas alterações, elas podem vir de um distúrbio genético, de um trauma que a criança sofre ou adulto. Então ela pode ser ou adquirida ou através de uma doença genética ou, se não, ela vem também de algumas demandas do autismo, que é um outro tipo de transtorno. Então a gente trabalha em várias áreas. Na área pediátrica, a gente vai voltar muito pra independência, pra autonomia, pro brincar. E aí a gente entra muito agora na questão da integração sensorial, que é uma demanda que aparece no consultório todos os dias. Eu mesma conheci a terapia de integração sensorial há muito pouco tempo, há cerca de três anos. E fala um pouquinho, Laura, pra gente, né, até pra outros profissionais de saúde que ainda não estão familiarizados com esse termo, qual que é a importância da terapia ocupacional pro início da vida das crianças? Crianças que tenham qualquer tipo de síndrome de transtornos ou que tenham disfunções nesse processamento sensorial? O que que acontece? Se a criança, ela precisa de ir pra T.O. desde o início da vida, detectou algum atraso. Seja motor, seja cognitivo, seja sensorial, a criança precisa de ir pra T.O. Por quê? A gente já vai começar a intervir precocemente nos possíveis atrasos que vão surgir. Então, apresentou um atraso pequenininho, a gente já vai começar a intervir com o brincar, com a exploração sensorial, com a estimulação. Então, a gente fala muito sobre a estimulação precoce, que ela é muito importante. Ela é um trabalho em equipe, é um trabalho multidisciplinar. E o T.O. tem um papel importante no brincar, na independência, na autonomia e na parte sensorial. Então, a gente já vai começar a trabalhar com aquela criança, com aquele bebê, todas as texturas. Então, é um bebê que na hora que ele for receber uma alimentação, que ele for experimentar uma grama, uma areia, um chão diferente, ele já vai estar familiarizado com aquela textura. Então, ele não vai ter tanto uma reação de estranheza ou tudo. E se ele já tiver uma rejeição nas texturas, a intervenção já começa desde cedo. E a integração sensorial no Brasil, ela é muito nova. Porque a gente começou a ter as formações e a integração aqui não tem muitos anos. Então, os T.O.s, tudo estão se especializando agora, né? Assim, de 5, 6 anos pra cá, que começou essa especialização. E nos últimos 3, 4 anos teve o boom, muito com a questão da seletividade alimentar e do autismo. Porque se constatou que quase todas as crianças, 90, 90% de crianças que são autistas, têm uma desordem sensorial. Então, elas precisam ter essa intervenção. Na síndrome de Down também, o número de desordem sensoriais é muito grande. Então, as crianças têm essa desordem. E elas já precisam dessa intervenção desde cedo. Tanto que os testes que a gente realiza hoje, os protocolos, que é o perfil sensorial, ele tem um protocolo que é do nascimento até os 7 meses. Então, a gente já tem um protocolo desde bebezinho mesmo. E depois o teste vai avançando, as idades, até o adulto. Que é dos 12, 14 anos em diante, a gente já tem essa avaliação. E já faz essa intervenção também. Então, a importância é isso. É pra gente já estimular a parte motora, sensorial, cognitiva e a autonomia dessa criança. E é um trabalho muito importante porque, muitas vezes, os outros terapeutas não vão intervir no brincar. Que é tão determinante pra vivenciar as situações do cotidiano. E os problemas que a criança vai enfrentar, mais pra frente também. Entendi. Laura, você falou, assim, da incidência que é alta, né? De problemas no processamento sensorial, no autismo, na síndrome de Down. Mas crianças típicas também podem ter desordens no processamento sensorial? Podem, sim. Podem, sim. Eu tenho alguns pacientes no consultório que não têm nenhuma síndrome, nenhum atraso e nenhuma outra queixa que não seja uma desordem sensorial. E até tenho casos de crianças, por exemplo, que não estão se alimentando. E foram levadas para a T.O. por uma alteração motora. Só que essa alteração motora que essa criança apresenta é devido a uma desordem sensorial. Não é um atraso motor. Ela tem, a gente fala que é aquela criança mais desjeitada, mais tabanada. Mas é uma criança que não tem planejamento motor. Então, o cérebro está com essa desordem, está com isso afetado. Aquela criança não consegue se planejar, então ela não consegue executar. E aí ela fica como uma criança, às vezes, com um atraso. Ou, ah, ela é mais devagarzinho. Mas não é. É porque ela tem uma alteração sensorial importante. Que está interferindo em todas as etapas da vida. E aí a criança, às vezes, chega para a gente quando já está num ponto alto. De que o transtorno já ultrapassou todas as fases. É uma criança que já está extremamente desordelizada. E aí, para a gente conseguir regular aquela criança também, é mais difícil. Então, os primeiros sinais que os pais já perceberem, eles podem levar para uma avaliação. Então, as desordens sensoriais, elas afetam a alimentação. Mas elas podem, então, afetar, na verdade, toda a vida da criança, não é? Então, a sensorial, ela vai pegar bastante na alimentação. Quando a criança tem um distúrbio maior. Mas, às vezes, a criança tem uma desordem sensorial pequena, mas que afeta várias outras áreas. A gente vê muito crianças, por exemplo, que não têm força para colorir ou põem força demais. E, às vezes, isso é uma alteração sensorial. Não é muito. Às vezes, é uma criança que tem dificuldade com o tópico. Então, ela não suporta o abraço do colega. E, às vezes, ela já fala assim, aquele menino é autista, ele está mais isolado. Mas, não é isso. Às vezes, é uma criança que não suporta o toque mesmo. O toque, para ela, é muito difícil. A gente fala, às vezes, que a criança que é muito sensível ao toque, aparece para ela que o toque dói. De tanto que ela está sensibilizada com aquele toque. E aí, a gente inicia um trabalho, uma intervenção toda em cima disso. E é uma intervenção que precisa de contar muito com a família. E com os outros profissionais também. Que a gente não consegue intervir sozinha. Que a criança, às vezes, está com a gente uma, duas vezes na semana. Por 40, 50 minutos. E está com a família 24 horas por dia. Então, a gente passa para a família também uma dieta sensorial. E intervenções que a família vai fazendo com a criança ao longo dos dias. Para a criança ir se regulando. E vai ajustando essas respostas adequadas e adaptativas que ela precisa de dar. Para a sociedade e para o ambiente também. E o diagnóstico da disfunção sensorial é feito pelo TO, não é, Laura? Como é feito esse diagnóstico? É por observação? Por meio de questionários? Qual é o processo? Eu até trouxe um questionário para vocês verem. Esse daqui é o perfil sensorial. Ele é um questionário que a gente usa para os pais preencherem. Só que, só este questionário, ele não é suficiente para mim. Então, além do questionário, a gente faz uma observação clínica. Às vezes, eu faço uma observação clínica estruturada. Onde eu vou oferecendo os estímulos. E, às vezes, eu deixo aquela criança fazer a exploração sozinha do ambiente terapêutico. Além do questionário para os pais, a gente tem um questionário que a gente manda para a escola. Quando a criança está na escola, a gente manda o questionário para a escola para encher. Para a gente ver como que aquela desordem sensorial está influenciando lá na escola. E como que aquela escola vê a criança. Além do questionário da escola, às vezes, a gente faz uma observação também daquela criança. Muitas vezes, a gente tem algumas crianças que têm uma sensibilidade auditiva grande. Então, uma criança que não dá conta, por exemplo, do recreio. Porque está muito barulhento e ela não dá conta de brincar com os colegas. Acho que até eu, Laura. Não consigo ficar no ambiente barulhento. Eu também não gosto muito. Mas eu já consigo dar uma resposta adaptativa adequada. Não gritar como uma criança ou se esconder. E, muitas vezes, acontece isso com a criança. Então, a gente trabalha para que a criança consiga dar uma resposta adequada. O que a gente está buscando para ela. E um conforto, muitas vezes, para os pais também. Porque, às vezes, os pais estão tão aflitos com medo. Ah, a criança está dando uma birra, um ataque. Mas não é isso. Ela só não está aguentando mais aquele estímulo. Aquilo ali está demais para ela. E aí, a gente faz a intervenção para ela conseguir lidar com esses ambientes sociais. E até porque a criança entra em sofrimento também. A gente percebe que aquela criança sofre com aquilo dali. Você não acha que uma criança está numa festinha, que não consegue comer aquilo que os colegas estão comendo? Ela sofre. E fica mais ansiosa, né? Estressada. Irritada. Naquele momento, e não consegue. Porque não está só no desejo dela de comer o alimento. Ela está envolvendo várias outras coisas. Certo. E como que funciona o tratamento, Laura? Porque muita gente pensa assim, ah, meu filho não come, então o terapeuta vai trabalhar só a questão da alimentação. E não é bem assim, não é? É. A primeira coisa que a gente começa é para regular essa criança. Eu nunca, de cara, vou oferecer algum alimento para ela. Durante a avaliação, a gente pede à mãe para levar alguns alimentos que a criança gosta, que a criança tem o hábito de comer, para a gente ver como que aquela criança come. E aí, às vezes, eu tive até um caso recente, que era uma criança que não estava comendo. E aí, a gente descobriu que ela tinha uma alteração vestibular. E a mãe só colocava ela no cadeirão para comer. E ela entrava em pânico. E aí, ela não conseguia comer mais nada. Porque aquela altura, para ela, era demais. Então, ela não conseguia comer. E aí, a gente... Estava com tanto medo da cadeira, de cair da cadeira, que não conseguia se concentrar na alimentação. Concentrar na alimentação. Então, ela não queria provar, ela não queria nada. E aí, a gente começou a trabalhar esse estímulo vestibular com essa criança, aos pouquinhos. Adequamos o mobiliário de casa, demos um apoio para os pés. E aí, a criança começou a experimentar os alimentos. Ah, foi um resultado muito rápido. É, o dessa criança foi um resultado rápido. Mas é porque era uma desordem pequena. Era uma coisa mais simples da gente resolver, mas que precisava de um olhar do Teó para ter essa percepção. Porque a mãe já não sabia mais o que fazer. E aí, a gente orientando e conversando. Hoje, essa criança ainda está em tratamento? Está. Porque ela tem outros desordens que precisam ser tratadas. Que estão interferindo no desenvolvimento motor dela. Na coordenação, no equilíbrio, na corrida. Ela não consegue saltar, porque ela tem medo de profundidade. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Mas hoje, ela já consegue comer mais coisas do que ela conseguia antes. Então, a velocidade do tratamento e os resultados vão depender de muitos fatores. De muitos. E dependem também muito, André, da questão familiar. Porque se a família não colaborar com o nosso trabalho, não seguir as orientações, a gente não consegue progredir. Entendi. E aí, a gente também precisa da parceria, às vezes, com a FISI, com a FOMO. Porque, às vezes, eu tenho uma criança que não come, mas porque ela não está sabendo mastigar. Então, não é só pelo material. Não adianta eu começar a dar textura de alimento se aquela criança ainda não sabe mastigar e engolir. Ela precisa, primeiro, te mastigar e engolir bem na FOMO, com segurança, para que eu comece a intervir nas texturas alimentares. Porque eu posso fazer uma extensão atrapalhando o trabalho do outro. A gente precisa de isso trabalhar com o filho. Exatamente. É um desafio para os pais. Porque, imagina, eu tenho que agora levar na nutricionista, no T.O., na FISI, da FOMO. Então, realmente, os pais precisam do apoio porque podem ser, sim, momentos estressantes e bem desafiadores aí, que a gente precisa mexer muito na rotina de casa, não é, Laura? É, e às vezes, também, os pais, ultimamente, a gente nota que estão com uma rotina muito corrida. Então, quando eles estão com aquela rotina corrida, às vezes, põe a criança para assistir tablet e vai dando a comida na boca e a criança não vai nem vivenciando aquela experiência. Então, atrapalhou toda a introdução alimentar porque foi feita muito rapidamente e a criança não teve nem noção de que textura e de que experiência era aquela que ela estava vivenciando. E aí, quando chega num outro ambiente, na escola, que não tem o tablet, que não tem o efeito de extrator, que a criança começa realmente a perceber a textura do alimento, ela não come. Muito interessante. E, Laura, como é que você faz quando você verifica, assim, os pais estão tão estressados já que eles não estão conseguindo apoiar a criança durante o tratamento? O pai e a mãe precisam buscar ajuda também, fazer terapia, mudar a rotina? Como é que você acaba conseguindo adequar tudo isso para que a criança consiga se desenvolver melhor? O que é que eu faço? Primeiro, eu explico para os pais, e deixo muito claro que não é voluntarioso da criança. É mais forte do que o desejo dela. Então, só com essa explicação, alguns pais já ficam mais tranquilos. E a questão da culpa, a gente trabalha muito em parceria com a psicologia. Porque, às vezes, o pai, a mãe se sente muito culpado. E aí, vem a questão do palpite da sociedade também. Ah, seu filho não come, é porque você não faz as coisas, é porque você não dá. E não é isso, é aquela criança que não dá conta mesmo. Então, a gente vai trazendo para os pais uma tranquilidade. Muitas vezes, eu coloco, às vezes, o pai dentro da sessão para que o pai entenda a dificuldade que o filho tem. E, às vezes, o pai fala assim, nossa, eu também só gosto de comida morna. Ah, eu também só gosto de comida fria. Ou seja, a genética também está interferindo na alimentação. E aí, ele só está oferecendo comida para aquela criança quente. Mas ele mesmo não gosta do alimento quente. Então, a gente também precisa de trabalhar isso. E uma coisa que eu acho muito importante e que eu friso muito para os pais é a gente sentar para se alimentar. Então, a criança não quer nem comer, nem tirar o alimento. Ela só come danoninho. Eu falo, não tem problema. Ela vai sentar na mesa, enquanto você estiver almoçando, ela vai comer o danoninho dela. Mas ela vai vivenciar o momento da alimentação. Ela vai estar com a família naquele momento. E isso é muito importante. Os pais acham, às vezes, que isso não importa, que não tem significado. Mas isso é uma coisa que, às vezes, a criança ali comendo danoninho, ela está vendo o seu prato, ela pode ter a curiosidade de pôr a mão na sua comida, de cheirar a sua comida. Isso já vai instigar o desejo dela. E na questão das crianças que ficam mais agressivas? Por exemplo, jogam o prato fora, gritam, se jogam na mesa? Aí é uma criança que está totalmente desregulada. Eu não vou pedir para o pai, no primeiro momento, como a criança está muito desregulada, fazer isso. A gente regula na terapia primeiro e dá ferramentas para a família, às vezes, um coletinho proprioceptivo de peso, para aquela criança ficar mais regulada, mais concentrada, um apoio de pé, um manuseio de bolinha de gel, um balanço, uma ida na praça, para a criança começar a se regular, para aí eu começar a mexer na alimentação. Eu não posso entrar direto na alimentação sem mexer nos outros sistemas. E o próprio nome já fala para a gente, é integração sensorial. Então, eu tenho que integrar todos os sistemas. Eu trabalhar só com estímulo tátil, só com estímulo gustativo, não é integração sensorial, é estimulação. A integração vem do integrar sistemas. Um sistema vai dando respostas para o outro, que vão se integrando e gerando a resposta final da criança. Então, eu sempre preciso de integrar os sistemas para dar boas respostas. Fantástico, Laura. Pessoal, espero que tenha esclarecido um pouco o papel do terapeuta ocupacional, a importância também da terapia para a integração sensorial. E a Laura trabalha em Belo Horizonte. Laura, qual é a forma mais fácil das pessoas entrarem em contato com você? Então, eu tenho um Instagram, que é arroba Laura Monteiro, T.O. Tenho uma página no Face também, que é Laura Monteiro, terapia ocupacional. E lá no Instagram ou no Face tem o meu contato. É bem fácil de entrar em contato comigo via WhatsApp, eu sempre respondo. Também vou deixar o número para as pessoas entrarem em contato. O DDD é 319-8440-6333. Então, pode mandar mensagem, ou se precisar, pode ligar também. Eu só vou falar que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque a agenda é um pouco tumultuada. Mas a gente vai respondendo. Eu sempre também estou bem à disposição dos pais, André, para responder dúvida, para a gente trabalhar em conjunto. A conversa com outros profissionais também. Isso é um ponto muito importante. Acho que é bem bacana a gente ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar junto. Com certeza. E o seu consultório, a sua clínica, fica em qual bairro, em BH? Eu estou no centro, eu estou ali na Augusto de Lima, no edifício de imprensa, número 407, a sala 603. É bem facinho, uma área bem central, de fácil acesso para todo mundo. Perfeito. Laura, muito obrigada pela participação. Desejo para você muito sucesso. E para as crianças, principalmente, também, que possam usufruir e se beneficiar muito desse seu trabalho. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra para mim poder participar e partilhar um pouquinho mais da teórica. Ainda tem muita coisa para a gente falar. Mas, pelo menos, a gente tem uma clareada. Muito bem. Ótimo. Obrigada. Um beijo. Obrigada, André. Um beijo.